Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Time para vencer. Outside the ring, they're champions. Inside, they're equals. But the goal remains the same. Become an apex legend. Fight strong. They say, it's a sport of survival. You ask me, it's simple, hey? They kill you. They kill you. They're better. You kill them. You're better. Caralho. Interessante. Gostei dessa intro. Caralho. Interessante. Obrigado por escolher nosso jogo. De graça, né? De graça qualquer um. Escolha entre uma lista de lendas únicas e poderosas. Experimente diferentes para encontrar os que combinam com seu estilo de jogo. Tá. Vamos ver... Tem... Esse cara parece ser tanque, né? Eu não curto muito tanque não, cara. Eu quero escolher outra lenda. Tem como? Tem esse? Bloodhound. Rastreador tecnológico. Cara, esse jogo não tá lembrando... Borderlands, cara. Olha isso aqui. Cara, eu... Gosto muito de Borderlands, bicho. Muito bom. Tá, aqui tem um... Símbolozinho. Aqui tem um escudo nesse cara, né? Ela tem uma cruzinha, parece ser médica, né? Então... Pô, legal, cara. Fortaleza blindada. Médica de combate. Rastreador tecnológico. Guerreiro inter... Interdimensional. Combatente profissional. Caçador tóxico. Trapaceiro ilusionista. Cara, eu quero jogar... Com essa menina aqui, vai. Parece ser interessante. Esse aqui... Eu digo que lembra o Borderlands por causa desse cara aqui, ó. Lembra o... Mordecai. Guerreiro inter... Guerreiro inter... Interdimensional. O que que é isso? Desbloquear. Tá, eu tenho que... Pagar, então, pra desbloquear isso aqui. São roupinhas, então, né? Pô, legal. Interessante. Vamos... Original, né? Porque eu não tenho nenhuma das outras. Banner... Não, eu só quero escolher a... Personagem. Só isso. Arsenal. Arsenal, pelo jeito, não vai ter nada, né? De... Interessante. Porque é tudo... Tudo... Tudo bloqueado. Então... Vamos jogar. Pelo jeito, primeira fase vai ser treinamento. Só dá pra jogar treinamento, né? Só treinamento. Vamos lá. Eu posso chamar amigos aqui, ó. Mas eu vou jogar sozinho por enquanto. Só pra ver qual é que é a do jogo. Esse ladeiro do... Do rei, é isso? Nossa, o loading é bem rápido, cara. Acho que eu nem vou precisar cortar. Bem-vindo ao Apex Legends. Eu sou Bloodhundir. Você pode me chamar Bloodhundir. Deixe-nos começar com o movimento básico. Complete a lista na sua HUD. Tá, corra. Legal, pule. Ok. Agacha. Enquanto corre, para deslizar. Tá. Segue-me. Sliding down hills aumenta a velocidade. Isso aqui é legal. Dentro dos territórios. Você pode encontrar bolsas de suprimentos que trazem armas e recursos que você precisará sobreviver. Abre um. Então esses suprimentos aqui... Estranho. Estranho. Pegue sua suprimentos. Deixe-me. Você vai mostrar o que você tem equipado. Segue a lista para acessar e ciclar através do seu inventário. Ahn... Ah, tá. Vamos arremessar isso aqui, né? Tem que arremessar em algum jeito. Dentro do suporte, você vai encontrar uma arma e uma munição. Arremessar-se. A batalha se chama em você. Apenas com o que você quiser. Cada peça é importante, assim como a arma que você tem. Pegue uma segunda arma. Pegue todas as escolhas. Lembre-se, você pode carregar apenas duas armas. Para equipar uma arma, você deve trocar a arma que você está pegando. Escreva sua nova arma. Layout e sensibilidade aqui. Tá padrão e três. Vamos deixar seis, vai. Super alta. Mirando. Ah, eu posso deixar igual, né? Pô, legal. Deixa essa opção aqui igual. Igual a... a de cima. Deixa eu ver. Pô, melhor. Melhorou um pouquinho, vai. Não, tá muito rápido isso aqui. Tá melhor não. Não. Uma merda. Pronto. Vamos ver. Melhorou. Agora sim. Agora tá interessante. O que eu tenho que fazer agora? Pegue uma arma secundária. Como que eu pego a arma secundária, ô caralho? Cadê a porra da arma secundária? Ah, eu tenho que segurar a triângulo? Não. Pegue uma arma secundária. Só que cadê a porra da arma secundária? Pegue isso aqui. Isso aqui é munição. Legal. Ah, legal. Peguei. A arma secundária tá aqui, ó. Legal. Mantenha para substituir uma arma por outra. Ah, entendi. Um poderoso para ser um Apex. Escopeta. Um inimigo dependendo de onde você está. Segue a lista para ciclo através de suas pings. R1, marque o local. Vamos explorar dessa maneira. Tá. R1, dois toques, marque localização inimiga. Ah. Nossa, esse jogo pelo jeito é bem estratégico, né? R1, marque a arma. Pode ser algo bom aqui. Ah, tá. Marque a arma. Vou marcar uma arma aqui, ó. Mozambique. Provavelmente daqui é para aliados, né? Tipo, ó. Tem uma arma ali. Vai lá pegar. Marca a munição. Segue a arma aliados. Não. 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 Eu vou segurar a triângulo para guardar arma. Espera aí, amigo. Deixa eu pegar outra arma aqui. Pronto. Eu prefiro metralhadora. Não, cara. Eu não quero escopeta, velho. Eu quero metralhadora aí. Bom. Tá. Vamos guardar arma. Olha só. Fale com Pathfinder? Ou Pathfinder. Acho que é Pathfinder, né? Tem como escalar isso aqui? Tem. Olha só. Ah, bacaninha, cara. Tô gostando do jogo por enquanto. Olá, amigo. Eu sou Pathfinder. Estou emocionado de lutar com você no ringue. Mas, primeiro, deixe-me dar algumas dicas ajudantes. Trabalhar juntos em uma equipe é muito importante e muito divertido. Aqui está o seu equipe, amigo. Um exemplo de utilidade digital de Mach-Man inteligente. Ou Dummy, por curto. Durante um jogo, você ou seus parceiros podem se derrubar. Mas não se preocupe. Com a habilidade, todos podem ter a chance de se derrubar. Apenas aproxima seu Dummy e guarda o botão de pressão no HUD para se derrubar. Great! Bem-vindo de novo, Dummy. Agora, aqui é uma boa coisa para saber. Cada um de nós tem uma habilidade única de tactical. Você é Lifeline, e você tem um health drone que distribui ajuda a todos os próximos. Dê-lo uma tentativa e curta seu amigo. Apenas peça o botão de tactical no HUD. Tá. L1 então nele. Calma aí, ó. Pô, sério? Que da hora. Pô, isso aí é legal, hein? Eita. Aplausos para ajudar sua equipe é o melhor... Mas, às vezes, não se preocupe muito. Você ainda tem uma chance de trazer seu amigo de volta. Aprocule Dummy's stash e�ê-a o seu banner. O que... Espera! Você pode usar esse banner para trazer o seu amigo através de qualquer becon de respawn ativo. Aproque o becon de respawn e, quando promtido, mantenha para ativação. Cuidado, leva um pouco tempo para contactar o dropship. Você poderia ser tirado. Isso não seria bom. Você fez isso! Aqui eles vêm! Cara, esse jogo está lembrando muito Borderlands. Eu digo mais pelo visual. Bem-vindo, tchimbo! Aqui é outra coisa. Como as nossas habilidades táticas, cada de nós tem uma habilidade ultima que você pode usar quando está pronto. Como Lifeline, seu ultima chama em um pacote Lifeline que entrega todos os tipos de pacotes Lifeline de grandes help kits para armazenar de alto nível. Aqui ele vem! Aproque-lo e abri-lo. Pegue o que você precisa ou pingue os itens para seus amigos. Isso é tudo para mim. Great work! Lembrem-se, cada um de nós tem habilidades táticas e ultimas diferentes. Então, dê-nos uma vez! Até a próxima! E aí? Só por esse início eu já gostei do jogo. Agora se vai, tipo assim, me viciar, eu não sei não. Conexão com o servidor expirou. Você está de brincadeira comigo. É, eu estava gostando do jogo até acontecer isso. O que está acontecendo com a EA, cara? Os servidores estão caindo. Aí, na boa. Jogaram a Ipex. Tá, pelo jeito é agora que o jogo vai começar, né? Eu não quero jogar com essa médica aqui. Eu quero jogar com essa menininha aqui. Tá, tudo pronto. O grupo não está pronto. Eu estou. Eu estou pronto. Caramba, parece que finalmente achou uma partida. Aguardando jogadores... 60... Caralho! Isso é o que? Um Battle Royale? Caralho... A CIDADE NO BRASIL Desenvolvendo seu campeão. Eu sou o Jum Master, seguem-me. Vamos atirar aqui. Tenho um bom sentimento sobre esta área. Há suficiente de atingir por aqui. Nós caímos. Fique em direção. Os termos foram feitos de atingir. Lá dois pontos. Elas foram feitas. São os termos de atingir. Não tem arma. Atenção. Primeiro lado. Atenção. Primeiro lado. Atenção. Primeiro lado. Estou jogando. Eu nunca jogo Battle Royale. Entendido? Eu digo, os Battle Royale do Pub de Fortnite. O único Battle Royale que eu joguei foi... Acho que... Warface. Caramba, estou tomando bala aqui, gente. Socorro! Resolução. Os olhos estão abertos. Resolução. 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 Os olhos estão abertos. Resolução. Precisa rechargar minhas esmeraldas. Eu preciso esmeraldas. Esmeraldas. Resolução. 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 O que é isso? Mochila? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de saúde. Eu preciso de ajuda. Inima, pegue a mão. Tenha um filho. Estou me empolgando. O que é isso? Você é um filho. Eu estou a pegar 5. Não! Eu estou na volta. Não sei. Acho que alguém está me atingindo. Eu tenho. A espalda. Não foi o meu tempo. Sente em espalda. Você vai estar bem. Obrigado por ter. 45 segundos. Cora-se. Preciso de rechar minha espalda. Não foi o meu tempo. Sente em espalda. Você vai ficar bem. A espalda. A espalda. Espalda-se. Estou com a espalda. Preciso de rechar. Eu não tenho seringa, cara. Eu não tenho... Caramba, eu estou sem munição e sem seringa. E aí, como é que fica? Caramba! Eu estou na volta. Reloadando... Eu estou embaixo. Há um novo líder de Lúbica. Estou conversando. Estou indo para mim. Aqui eu estou. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Foi legal Ativa o sino para receber mais vídeos Deixa um comentário aí E é isso